O rosto do Fabinho acaba. Quando eles oferecem alguma coisa que é deles, é por educação. Parece que não tem noção de nada, sabe? Faça que está podando, que eu faço que estou aguardando. E vai espiando. Filha de empregada sentar na mesa dos patrões? Eles não são meus patrões, não, Val. Vem cá, Val, Val, tu não pode me chamar de mãe, não? Sinceramente, Val, não sei como é que tu aguenta, viu? Como é que eu aguento o quê? Ser tratada desse jeito, como uma cidadã de segunda classe. Ah, não é minha mãe, não é nada. Sandra que me criou, Sandra ficou com a parte boa. Sandra ficou de jubitu. E eu aqui, só trabalhando, ralando. Tá me ouvindo? Dez anos, pelo amor de Deus. Não voltasse por quê? Tchau. Tchau. Amém.